Ela falou assim, cara, tá, mas beleza, Deus vai, dá uma oportunidade pra gente, passa um cavalo selado na nossa frente, mas não, ele sabe montar, não sabe montar, qual o nome da dupla? Tem que ter um nome, primeira coisa, Jesus ia fazer milagre, primeira coisa que ele perguntava pra pessoa, qual que é o seu nome? Primeiro, o que que você quer? O que você quer que eu te faça? Primeiro é o seu nome, então qual que é o nome da dupla? Ah, aí essa história eu gosto mais de contar, a gente foi lá no Outback, que é a gente tava ganhando dinheiro, aí a gente já chegou, toda empolgadinha, então ela falou, Lara, vamos escrever, vamos organizar a dupla, ali já a gestão já tava acontecendo, né, a nossa gestão, vamos dizer assim, aí colocamos lá, fotos, flânei, a gente já queria o trem lá, né, fotos, flânei, produção musical e tal, nome da dupla, tá, nós temos três opções, Daiane, Camargo e Lara, Dani e Lara ou Dai e Lara, Dai é muito ruim, cara, Dai é apelido, nem é meu apelido assim que eu uso muito, Dai vou falar Day, não vai ficar legal não, tá, e a Lara já tinha opinião dela, ah, quer saber? Chamamos uma garçonete, Oi gente, tudo bem, meu nome é Luna, que eu vou atender vocês, já sabe um pedido, Luna, a gente quer te perguntar um negócio, vamos dar três nomes pra você? Realmente era o nome da garçonete, Luna? Uhum, vai, olha a história, diante de Deus, vai vendo a história, aí ela falou assim, pode perguntar, eu falei, vou te dar três nomes, e eu falei pra Lara, o nome que essa menina escolher é o nome da dupla, A Dai tem disso, mas, é, Deus vai usar a boca dessa menina pra escolher o nome, e o que ela escolher a gente não vai planejar, é isso. Aí eu tava pensando, meu Deus, vai no que eu acho legal, vai vendo, aí a gente falou, então, o que que você acha mais legal, Daiane Camargo, Lara, Dani e Lara ou Dai e Lara? Dai e Lara é muito melhor e tal, aí a Dai olhou assim pra mim, eu falei, então tá, obrigada, aí a gente pediu lá, no Ribs on the Barbie, Beleza, passou o tempo, decidimos ser a Dai e Lara, então vamos, né, na nossa, aí fomos fazer uma audição na mesma semana, e nessa audição... Isso foi início do ano de 2016, depois desse encontro que a gente teve com a Vanessa, no final do ano, então era mais ou menos ali fevereiro de 2016. É, e aí a gente passou, nessa mesma semana a gente foi fazer uma audição, pra um produto de Mavitorio Americano, que na época era empresariado pelo Bissa, Rodrigo Bissa. Sim. E aí, o Bissa já conhecia o nosso trabalho, primeiro que o Bissa era da cidade, de Pato de Minas, a cidade da Lara, e os sonhos dos pais da Lara, era que o Bissa fosse empresário do Vitor e Lara. E o Bissa que pegou as primeiras composições nossas ali, tipo, lowback, porque ele trabalhava na FS, né, como um dos gestores da FS. E aí, a agenda, na verdade, se eu não me engano, e aí ele foi, fez uma audição pra gente ir lá mostrar essas músicas pro Vitor e Gamericano. Quando a gente foi fazer a audição, eu cheguei aí falando assim, ah, a gente virou dupla, e a Lara, tá ficando doida? Não, não. Ah, tá, e fizemos, inclusive tava o Gustavo Martins com a gente, o compositor. Aí nós mostramos as músicas, e aí o Bissa mandou mensagem pro celular da Lara, já tem empresário? Aí a Lara, não, não, eu não tenho empresário, a gente não é dupla, é porque eu tenho dupla com meu irmão, cê sabe, Bissa. Aí o Bissa falou assim, quando vocês estiverem prontas, cês me avisam, a Lara me mostrou na hora. Olha aqui, eu falei, filha, responde que nós nascemos prontas, esquece, bora, bora, bora. Foi assim, na semana. Eu tava apegada com a dupla com o irmãoinho. É, mas assim, era... E é claro, né, muitos anos, né? Nossa, é. E aí acabou que aí foi, na mesma semana a gente foi pra São Paulo, encontramos o Bissa lá, trocamos ideia, aí batemos já o contrato, aí fechamos. A dupla existiu oficialmente em março de 2016, e em agosto do mesmo ano a gente já gravou o primeiro DVD. Então, eu acho isso muito louco, porque... Foi o primeiro show nosso, o DVD, na verdade. Isso que eu ia falar, o primeiro show já foi o DVD, o tanto que a dupla aconteceu rápido, e me corrija se estiver errado, mas o primeiro DVD de vocês, ele foi premiado ou indicado pra... Ele foi indicado a Grammy. Porra, gente. Eu não sabia nem o que era isso, quando a Dai falou assim, gente... Eu sabia, porque o gospel tem muito disso, né? Então, eu vi a Aline Barros ganhando, o Fernando Abrum ganhando isso, eu falava, eu sempre sonhava com isso, né? E aí a gente foi indicado a Grammy, que é na Sony, se eu não me engano, era o primeiro álbum da história da Sony a ser indicado, de estreia, a ser indicado a Grammy Latino. E aí, assim, o mercado não se conhecia muito sobre isso, né? Foi a gente com a Marília, se mostrar. A Marília, não sei se ela foi, não lembro, eu acho que foi Luan Santana, Daniel, Luan Santana, Daniel. Simone e Simaria, Dai e Lara. Acho que tinha o Estão em Chororó também. Não, era a Marília, eu acho. Eu não tenho essa certeza. Quem ganhou foi o Daniel. Foi um prazer perder pro Daniel. Entendeu, cara? Mas, assim, eu tava lá. Cara... Foi fantástico. Moça, tem gente que luta pra ter o primeiro CD, o primeiro DVD gravado. Vocês, no primeiro, vocês estavam indicados. A gente pegou a nossa bagagem, assim, do que a Dai cantava sozinha e eu com duplo. Vamos lá, a gente nem sabia como que seria, nós duas no palco. Como que ia ser a escolha do repertório. Tudo foi muito no feeling, assim. Ah, vamos no que a gente acha legal. Essa música eu acho legal. Ah, e músicas, assim, que passou na mão de muita gente, que todo mundo descartava. Ah, essa música eu não gostei muito, não. A gente não teve tempo de fazer as personas. Quem é a Dai, quem é a Lara e quem é a Dai Lara. Falando, assim, de negócio. A gente não teve tempo pra pensar. Juntou a bagagem das três, vamos dizer. Da Dai, da Lara e da Dai Lara, assim, que foi na estrada. Show por show. A gente foi fazendo o nosso show. Foi entendendo como conversar com as pessoas. E muito legal, porque aqui a gente tem duas escolas. Que é a igreja e é o bar. E é engraçado isso, porque ambos se conversam. A igreja traz essa... Eu lembro de quando eu cantava gospel. Que na igreja, ela te traz uma humanização a mais. Porque não tem camarim pra você, quando você chamar o seu cantor principal da noite. Você senta junto com a galera. Você não é mais especial que ninguém. Você vai levar a palavra de Deus no fim do evento. Você monta a sua mesa na porta da igreja. Bota o seu CD. E você mesmo vende o seu trampo. Ó, aqui, ó, 15 reais com playback e tal e tal. Então, era isso. E a Lara, por cantar em bar. Então, já tinha esse tato muito. Eu não cantei muito em bar. Assim, cantei pouquíssimo mesmo. E a Lara já tinha o tato de saber como que é o bar. Que a pessoa pede ali. E ter aquele senso de quantas horas. E horas e horas de música. E fazer um repertório eclético. Então, foi a junção muito massa. Uma junção muito completa, assim. Da igreja, de dois mundos, né? Da igreja e do bar. E sempre estão muito próximos, né? Em cada esquina ou é uma igreja ou é um bar. Ainda mais nem o meu bairro aqui. É verdade. Então, a Lara já passou pelos percalços de bêbado. Canta o fio de cabelo. Você já cantou 14 vezes naquela noite. Vai de novo. Não, e era assim, 3 a 4 horas de show, mano. Eu te dou 50. Você fazia aquele repertório impresso. Botava no chão, assim, do bar. Era 50 músicas, assim. Pra sobrar ainda. Cantava, cantava e não acabava. Pra receber, você pagava só os músicos. Porque não sobrava pra você, né?